Neste mundo, aonde a maioria dá para receber, você faz a diferença, provando que é amar e ainda vale a pena. Neste Natal, queremos dar os parabéns a vocês, para receber carinho, é o amor maior. Muito obrigada de toda a equipe, que trata seu pai de você. Feliz Natal! Feliz Natal!